No episódio anterior. No episódio anterior. No episódio anterior. Você está cansado? Não. O que está acontecendo comigo? Irmã? Irmã? Acorda! O que aconteceu? Você desmaiou. Eu não sei. Vamos, irmã. Levante-se. Irmão. Irmão. Acorda. O que aconteceu? Você desmaiou. Eu não sei. Vamos, irmão. Levante-se. Eu tive uma visão. Quem é aquela mulher? Ela aparece comigo. Quem é a irmã dela? Será que os mestres sabem? Vou perguntar a eles. Quem sou eu?